Vamos conversar hoje sobre as bases da alimentação yudegardeana. Vocês vão perceber, vocês vão ver que não é tão difícil. O que a gente precisa mesmo é aprender a organizar a nossa alimentação. Quando a gente tem isso já bem calculado no início do nosso dia, essa organização flui de forma coerente com a nossa rotina, mesmo que às vezes a rotina mude uma hora ou outra, um dia ou outro. Então, em Delgarde, ela fala muito claro sobre alimentação natural, comida de verdade, e a palavra-chave dela é moderação e equilíbrio. E ela fala que o excesso de acidez, então o excesso de alimento, que aumenta a acidez no seu intestino, leva a inflamações e leva a doenças. Isso não significa que você não possa ingerir alimentos acidificantes. Ela só diz que os alimentos, preferencialmente, devem ser os que têm potência alcalina, de 70% a 80%, e o resto, de 20% a 30%, os acidificantes. Em nenhum momento ela cita sangue, sangue ácido, porque isso não existe. O que ela fala é sobre digestão. Então, os alimentos alcalinos são os alimentos que mantêm a digestão mais alcalina, que é mais benéfico para o nosso corpo, já que a gente está pensando a todo momento aqui em sistema imunológico. Então, vocês vão ver ao longo da aula que a Santa cita muito algumas receitas, alguns elixires para o sistema imunológico, que ela sempre está preocupada em deixar a nossa imunidade plena, boa, para conseguir dar conta do recado. Então, quais seriam os alimentos acidificantes que a gente tem que colocar na nossa alimentação de 20% a 30% ao longo do dia? Pão branco, cereais brancos, lentilhas, queijos, sardinha, carnes de animal, né? Então, frango, peru, vaca, ovos, amendoim, pistachos. Então, volto a repetir, ela não diz que é para tirar a carne da alimentação, mas ela fala que é para reduzir, ter uma alimentação maior em espeltas e cereais e vegetais do que em proteína animal. Quais seriam os alimentos alcalinizantes para a nossa digestão? A espelta, os cereais integrais, a maior parte dos vegetais, principalmente o funcho, por isso que ela fala muito do funcho. Algumas frutas e frutos secos, né? Ela fala muito do marmelo. Olha, marmelo é um alimento que, nossa, eu nunca dei atenção para ele, imagina. Nunca olhei para o marmelo e comecei a olhar para o marmelo de forma diferente depois de começar a estudar Santa e Delgarda. Uva, banana, os cítricos, né? Então, ela gosta dos alimentos cítricos. Laranja, limão, maçã, kiwi, tá? As castanhas, as amêndoas e ela também cita muitas especiarias que a gente vai falar ao longo das aulas. Então, ela diz que o excesso de oxidez, ele também não é somente causado pelos alimentos errados. Então, a gente gosta muito de colocar a culpa, por exemplo, no pão branco, sendo que não é só ele que causa malefícios quando consumido de forma excessiva, tá? Ela fala que o estresse e a falta de atividade física são igualmente responsáveis pela mesma.